Eu não sei por que tantos problemas se passam contigo Vejo as lágrimas molhar teu rosto, sei que está sofrendo Já perdeu o jeito de viver, Jesus Cristo vai te atender Ele é a porta de sair da razão de viver Vinde a mim todos que estão cansados, sei que eu vos aliviarei E estando sempre na batalha, contigo estarei Siga em frente nesta caminhada E lutando sempre na jornada Pois eu sei que o hino de vitória no céu cantará Música E você que ainda não serve a este Deus tremendo Deixa esse mundo de ilusão, deixa o sofrimento Pede Cristo para te ajudar Com providência Ele vai entrar Nosso Deus não é Deus de madeira, Ele vive e está Vinde a mim todos que estão cansados, sei que eu vos aliviarei E estando sempre na batalha, contigo estarei Siga em frente nesta caminhada E lutando sempre na jornada Pois eu sei que o hino de vitória, contigo estarei Pois eu sei que o hino de vitória no céu cantará Vinde a mim todos que estão cansados, sei que eu vos aliviarei E estando sempre na batalha, contigo estarei E estando sempre na batalha, contigo estarei E o hino de vitória no céu cantará E estando sempre na batalha, contigo estarei Tem muitas pessoas no mundo sem experiência Olhando a tecnologia e não sabem explicar Pois tudo que os olhos procuram e vê Existe um domínio que a experiência do homem Não pôde perceber E o povo está entendendo assim Que tudo é normal Não vê que está chegando a hora Da decisão final Pessoas sendo atacadas e ceifadas por alguém São homens que não tem limites Não tem pena de ninguém Os jornais estão dizendo coisas que você não quer acreditar Ainda que seja verdade, quero eu te alertar Ainda que as ondas vêm sobre você Ainda que na terra para de chover Lembra que o mestre foi crucificado pra salvar você Aquele que sorriu ao ver você chorar Aquele que aos poucos quis te arrasar Está envergonhado porque está vendo você glorificar Não adianta não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Pessoas sendo atacadas e ceifadas por alguém São homens que não tem limites Não tem pena de ninguém Os jornais estão dizendo coisas que você não quer acreditar Ainda que seja verdade, quero eu te alertar Ainda que as ondas vêm sobre você Ainda que na terra para de chover Lembra que o mestre foi crucificado pra salvar você Aquele que sorriu ao ver você chorar Aquele que aos poucos quis te arrasar Está envergonhado porque está vendo você glorificar Não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Ainda que as leis de Jesus o rei dos reis Ainda que as ondas vêm sobre você Ainda que na terra para de chover Lembra que o mestre foi crucificado pra salvar você Aquele que sorriu ao ver você chorar Aquele que aos poucos quis te arrasar Está envergonhado porque está envergonhado porque está vendo você glorificar Não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Pois tudo são experiências de Jesus o rei dos reis Tem muitas pessoas no mundo sem experiência Não adianta o homem ser formado na ciência e conhecer as leis Já andou por muitas vezes no caminho E sempre percebeu que andou sozinho Magando na estrada Você que vive nessa ilusão Sem ter paz dentro do seu coração Siga a jornada Se a solidão tentar afligir você E o tempo não passa mais pra você Você fica sem saber pra onde anda E sem jeito de viver Dê mais um passo na estrada, irmão Você não está sozinho Você não perdeu o jeito E não tem força no peito Pra seguir o caminho Dê mais um passo na estrada, irmão E dê um grito de glória Anda só mais um pouquinho Vai seguindo o caminho Pra alcançar a vitória Se a solidão tentar afligir você E o tempo não passa mais pra você Você fica sem saber pra onde anda E sem jeito de viver Dê mais um passo na estrada, irmão Você não está sozinho Você não perdeu o jeito E não tem força no peito Pra seguir o caminho Dê mais um passo na estrada, irmão Dê mais um passo na estrada, irmão E dê um grito de glória Anda só mais um pouquinho Vai seguindo o caminho Pra alcançar a vitória Anda só mais um pouquinho Vai seguindo o caminho Pra alcançar a vitória Passos da estrada Ah, ah, ah Ah, 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 ah Quer cuidar de sua vida, então deixa ele trabalhar Meu Deus opera, ilumina o seu dia E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria Se você precisa ver, ele ouve o seu clamor Está de braços abertos e te espera com amor Por você ele trabalha e te ama de verdade Te escolheu aqui na terra pra morar na eternidade Meu Deus opera, ele quer te abençoar Quer cuidar de sua vida, então deixa ele trabalhar Meu Deus opera, ilumina o seu dia E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria Meu amigo esteja atento, é preciso vigiar Porque o inimigo tenta até mesmo te tragar Mas pra ele não tem jeito, só te encontrar animado Toda vez que ele tenta, o seu Deus está do seu lado Meu Deus opera, ele quer te abençoar Quer cuidar de sua vida, então deixa ele trabalhar Meu Deus opera, ilumina o seu dia E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria Meu amigo esta canção, eu quero finalizar E dizer que Deus opera aqui, em qualquer lugar Nunca estudou pra médico, pra curar a enfermidade Pode achar que é mentira, mas isso é realidade Meu Deus opera, ele quer te abençoar Quer cuidar de sua vida, então deixa ele trabalhar Meu Deus opera, ilumina o seu dia E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria Meu Deus opera, ele quer te abençoar Quer cuidar de sua vida, então deixa ele trabalhar Meu Deus opera, ilumina o seu dia E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria E pra quem se encontra triste, ele traz a alegria Se os problemas se tornam difíceis na vida da gente E as ondas do mar te impedem de atravessar Se a escuridão te impede de olhar pra frente Não encontra um ombro amigo pra desabafar Nessa hora os considerados desaparecem Que se de ser amigo e na luta quer se afastar Pois o amigo que vence contigo você não conhece Que forte ele abre caminho no meio do mar Venha para os braços desse amigo Que promete estar contigo E os problemas se pintar Jesus Cristo é um amigo verdadeiro Ele é o último que veio Você pode acreditar E as ondas do mar Nessa hora os considerados terão Que se de ser amigo e na luta quer se afastar Pois o amigo que vence contigo você não conhece Que forte ele abre caminho no meio do mar Venha para os braços desse amigo Venha para os braços desse amigo Que promete estar contigo E os problemas se pintar Jesus Cristo é um amigo verdadeiro Ele é o último que veio Ele é o último que veio Você pode acreditar 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 Lágrimas que descem pelo teu rosto Te traz o maior desgosto Desta sua vida só Solidão que fere a sua alma Mas tudo se acalma Você nasceu no pó Mas não vai ficar assim Ainda não chegou o fim Então pare de sofrer Pra sua vida ainda tem jeito Pra Deus você não tem defeito Ele quer salvar você Não fica assim Jesus Cristo ama a sua vida Não fica assim Ele quer sarar suas feridas Não fica assim Não fica assim Pra você ele tem a solução Não fica assim Ele quer segurar em suas mãos Não fica assim Porque ele é maior Solidão que fere sua alma Mas tudo se acalma Você nasceu no pó Mas não vai ficar assim Ainda não chegou o fim Ainda não chegou o fim Então pare de sofrer A sua vida ainda tem jeito A Deus você não tem defeito E quer salvar você E quer salvar você Não fica assim Não fica assim Jesus Cristo ama a sua vida Não fica assim Ele quer sarar suas feridas Não fica assim Não fica assim Não fica assim Não fica assim Ele quer segurar em suas mãos Não fica assim Não fica assim Não fica assim Porque ele é maior Porque ele é maior Não fica assim Não fica assim Jesus Cristo ama a sua vida Não fica assim Ele quer sarar suas feridas Não fica assim Não fica assim Pra você ele tem a solução Não fica assim Ele quer segurar em suas mãos Não fica assim Porque ele é maior 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 Graças a Deus Eu estou purificado Ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Que maravilha que eu estou vivendo Debaixo das graças de Deus Que maravilha que eu estou sabendo Que sou guiado pelos olhos seus Que maravilha quando estou sentindo O seu poder em meu coração Eu dou sorrisos de felicidade Porque sou guardado em suas mãos Ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Que alegria que eu estou sentindo De saber que sou um campeão Que alegria que eu estou sentindo Que com Jesus eu tenho salvação Que alegria que eu estou sentindo Com Jesus Cristo eu quero morar Que alegria que eu estou sabendo Que brevemente Ele vem me buscar Ah, ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Ah, graças a Deus Eu estou santificado Ah, ah, graças a Deus Ah, ah, graças a Deus Eu estou purificado Viajo outra vez no seu olhar Pra dizer com a voz do coração Sei que não dá mais pra disfarçar Estou aqui pra gente conversar Pra falar de carinho e de paixão Dizer que eu preciso de você Eu posso mais viver na solidão Não tenho tanto tempo a perder Amor é quem me leva até você Me faz voar além da emoção Eu sei que os planos e desejos são realizados Quando a gente quer Eu sei se Deus está na frente Tudo é possível Se você tem fé O homem na verdade é dependente De uma companheira De uma mulher Eu sei que às vezes você não diz nada Se sente medo de me declarar E logo o seu coração dispara Te dando espaço pra você falar Então se diz com vozes tão suave E de repente você entendeu Que vamos viver juntos A partir de agora Tudo entre nós dois é uma história Já estava escrita por Deus Dizer que eu preciso de você Dizer que eu preciso de você Eu posso mais viver na solidão Não tenho tanto tempo a perder Amor é quem me leva até você Me faz voar além da emoção Eu sei que os planos e desejos são realizados Quando a gente quer Eu sei que Deus está na frente Tudo é possível Se você tem fé O homem na verdade é dependente De uma companheira De uma mulher Eu sei que às vezes você não diz nada Se sente medo de me declarar E logo o seu coração dispara Te dando espaço pra você falar Então se diz com vozes tão suave E de repente você entendeu Que vamos viver juntos A partir de agora Tudo entre nós dois é uma história Já estava escrita por Deus O nosso amor Foi escrito por Deus A nossa história Foi Deus quem escreveu O nosso amor Foi escrito por Deus A nossa história Foi Deus quem escreveu O nosso amor Foi escrito por Deus Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Eu tenho um grande amigo do peito Só que ele precisa se converter Ele bebe um gole a cada minuto Nem uma palavra Ele consegue dizer Eu dou conselho a todos meus amigos E não mexe com essa palhaçada Porque isso complica a vida Fica sem saída Pra viver feliz Porque isso complica a vida Fica sem saída Pra viver feliz Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Eu sei que a sua vida é complicada Mas você tem que desistir Deus o Espírito salva a sua vida Ele está te chamando sim Ele te salva dessa vida triste Venha correndo Ele te estende a mão Ele precisa de você Na igreja Venha que ele entra no seu coração Ele precisa de você Na igreja Venha que ele entra no seu coração Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Para com isso meu amigo Isso não é bom pra você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Para de beber cachaça Porque isso não tem graça Isso vai matar você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é esse que faz para virar cobra? Quem é esse que fez o mar se abrir? Quem é esse que arrebentou as correntes e fez a porta se abrir? Quem é esse que é dono do universo e de toda criação? Quem é esse que deu força para a sanção pegar a barba do leão? Quem ele é? Ele é Jesus Aquele que foi montuído de ato, pegado na cruz Ele é o Senhor Ele ressuscitou E hoje está vivo, ele é forte, ele é valente Ele é paz, ele é luz Quem é esse que deu força para Davi? Arranca a cabeça do grande Golias Quem é esse que mandou o maná do céu Para alimentar o povo seu? Quem é esse que curou da banda lepra? Quem é esse que criou a humanidade? Quem é esse que também em Jericó Quebrou os furos da cidade? Quem é esse que do barro fez o homem Com as suas próprias mãos? Quem é esse que alimentou a viúva E transforma o coração? Quem ele é? Ele é Jesus Aquele que foi morto e judiado, pregado na cruz Ele é o Senhor Ele ressuscitou E hoje está vivo, ele é forte, ele é valente Ele é paz, ele é paz, ele é luz E hoje está vivo, ele é forte, ele é valente Ele é paz, ele é luz E hoje está vivo, ele é forte, ele é valente Ele é paz, ele é luz Ele é paz, ele é paz, ele éほ Ele é paz, ele é paz, ele é amor Desde quando eu encontrei o caminho da luz Tenho Jesus em meu coração Ele foi morto, judiado, pregado na cruz Só pra trazer nossa salvação Tenho alegria, tenho paz, tenho felicidade Porque Jesus é o meu protetor Sou bem usado, sou feliz, eu sou purificado Porque Ele é o meu salvador Eu sei que Jesus morreu só pra me salvar Só Ele é a luz pra iluminar o meu caminhar Ele andou aqui na terra e curou quem estava ferido Morreu, mas ressuscitou E subiu direto pro paraíso Eu vou morar no paraíso Com Jesus Cristo eu vou morar Lá onde eu gosto é só sorriso E alegria sem parar Lá é feliz meu coração Tenho só uma direção Cantar com o coral de anjos E até chorar de emoção Eu vou morar no paraíso Eu sei que Jesus morreu só pra me salvar Só Ele é a luz pra iluminar o meu caminhar Ele andou aqui na terra e curou quem estava ferido Morreu, mas ressuscitou e subiu direto pro paraíso Eu vou morar no paraíso Com Jesus Cristo eu vou morar Lá onde eu gosto é só sorriso E alegria sem parar Lá é feliz meu coração Tenho só uma direção Cantar com o coral de anjos E até chorar de emoção E até chorar de emoção Eu vou morar no paraíso Com Jesus Cristo eu vou morar Lá onde eu gosto é só sorriso E alegria sem parar E alegria sem parar Lá é feliz meu coração Tenho só uma direção Cantar com o coral de anjos E até chorar de emoção E até chorar de emoção Cantar com o coral de anjos E até chorar de emoção 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 Obrigado.